Muito boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a professora Cida, nossa prefeita do município. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores que aqui se encontram presentes. Zé Vitor, vice-prefeito, secretário da saúde. Maria representando o Silvio Torres. Valdomiro representando um grande amigo meu, deputado Campos Machado. Meu grande amigo e uma das pessoas que mais me serviu de exemplo nesse primeiro mandato na Assembleia Legislativa pela sua conduta, pela sua forma de se posicionar como parlamentar e como defensor da população eniutada. Profissionais da saúde, secretários, população de Juctiba. Eu venho aqui hoje para cumprimentar a administração municipal, Cida, dizer à população que no momento em que a prefeita saiu do gabinete do Enio, ela já entrou no meu e também intimando, e aí intimando, porque nós temos até um vínculo partidário dizendo que é preciso ajudar o meu município. Essa administração que assumiu o mandato com todas as dificuldades, com a dívida maior do que a capacidade de arrecadação de um ano do município, mas que o retorno de trabalho, de compromisso, de abnegação, é exatamente o que nós estamos assistindo hoje. Hoje, temos duas estruturas de saúde que estão sendo disponibilizadas para a população, e isso vai acontecer em tantas outras áreas que são vitais. Mas em relação à saúde, a educação e a segurança, eu nunca vi nenhum político que não dissesse que está compromissado. Mas traduzir isso em ações concretas é uma outra história. Eu sou um profissional de segurança pública, fiquei 29 anos no serviço ativo da Polícia Militar. E com muita dor eu vejo hoje o Estado de São Paulo praticamente entregue ao crime, por falta de compromisso e investimentos na segurança pública. Eu vejo a questão da saúde, uma questão extremamente aguda, que afeta a todos nós brasileiros, e que a equação é muito difícil de ser solucionada, porque o despenho de recursos é muito grande. E eu vejo muitas vezes a educação relegada a um plano secundário, e a educação pública sucateada. Você cita que é uma lutadora na educação, 30 anos de dedicação à educação, sabe muito bem na carne o tamanho do sofrimento que é tentar fazer uma educação pública digna, que o cidadão quer, espera e merece. Mas trabalho faz a coisa acontecer. A política tem que ser utilizada para implementar coisas positivas. Terminadas as eleições, acaba o calor eleitoral, a paixão política partidária ou de convencimento. E aí tem um interesse maior, que é justamente aqueles que nós fomos colocados como seus representantes. Quer no poder executivo, quer no poder legislativo. E é para essas pessoas, é para todos vocês, que nós temos que dar satisfação pública. Quanto aos maus políticos, essa de Queiroz já dizia, políticos e fraldas existem para ser trocados, e normalmente pelo mesmo motivo. Se nós tínhamos fraldas sujas, a população trocou. Gente positiva dá esse tipo de retorno, que é atendimento de melhor qualidade a toda a população. Parabéns, Sida, parabéns a toda a sua equipe de trabalho, parabéns ao nosso legislativo, parabéns à população, que soube mudar, soube escolher melhor, e o resultado é uma prestação de serviço público muito melhor. Que Deus continue abençoados. Obrigado. 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 Obrigado.